Olha, apareceram dedos escrevendo sobre a parede Meni Meni, Tequel, Pérez, Fassim Chamei os sábios, astrólogos Os adivinhadores, Caldeus E nenhum deles deram interpretação Do que estava escrito na parede Por que que os homens Não conseguiram dar interpretação Do que estava escrito na parede É simples Só entende O que está escrito na parede Quem tem intimidade com quem escreveu Eu vou repetir isso Só entende o que está escrito Na parede Quem tem intimidade com quem escreveu Quem não tem Intimidade, não entende mistério Quem não tem intimidade Não consegue entender as coisas Do Senhor Tem coisa que Deus não revela pra macumbeiro Tem coisa que Deus não revela pra espírita Tem coisa que Deus não revela pra católico Tem coisa que Deus não revela pra cientista Tem coisa que Deus não revela pra astrólogo Tem coisas que Deus não revela para feiticeiro Tem coisas que Deus não vai revelar para uma faculdade Tem coisas que Deus não revela para um mestrado Tem coisas que Deus não revela para um doutorado Tem coisas que Deus não revela para alguém que tem muito conhecimento Nada contra conhecimento, faculdade Eu estudei e estudo para ter muita bagagem que eu tenho hoje Mas eu entendo que tem mistérios que você não aprende na academia Tem mistério que não se revela dentro de uma faculdade Tem mistério que para você entender Você tem que fechar a porta do teu quarto Dobrar o teu joelho Tem intimidade com Deus E o Deus do secreto revela aquilo que ninguém vê Eu estou dizendo que Deus vai mostrar para você E para mais ninguém O que Deus vai mostrar para você ninguém vai ver O que Deus vai mostrar para você ninguém vai interpretar O que Deus vai mostrar para você são mistérios Que só quem tem intimidade com Deus enxerga Eles vão passar próximo daquela casa Mas eles não vão conseguir entrar na casa Eles vão passar próximo do terreno Mas eles não vão conseguir comprar o terreno Eles vão chegar próximo daquela empresa Mas eles não vão conseguir entrar na vaga Porque o mistério é contigo A revelação é com você A vaga é sua A bênção é sua A casa, o carro, o terreno Deus preparou para você E aquilo que Deus está mostrando para você Ele não mostra para mais ninguém Tem coisa que Deus só revela Para quem tem intimidade com Ele Deus só revela mistério Para quem tem intimidade com Ele Só entende o que está escrito na parede Quem tem intimidade com quem escreveu E isso tem intimidade com ele Então A gente tem intimidade com ele